E como todo mundo já sabe, hoje é dia da mulher, não é verdade? A gente tem muito que comemorar e a gente tem muito que chorar, não é verdade? Todo mundo tá falando isso, né? Eu vim assim de preto hoje, junto com a campanha que tá acontecendo aqui da Prefeitura de São José do Rio Preto, né? Em solidariedade aí às mulheres que sofreram alguma agressão ou foram vítimas de feminicídio. Então, a gente vai junto com isso. Mas a gente também tem muita coisa boa pra falar, né? Então eu acho que a gente tem que levar em consideração sempre os dois lados. Eu poderia hoje fazer um programa muito triste, né? Mas eu resolvi fazer um programa de homenagem e um programa talvez de luta e conscientização pra que tudo isso pare. E é aí que a gente vai entrar agora com as minhas convidadas, que é a Nathalie Gingold, que é doula e taróloga, e também a Maury Leão Cury, que é titular da Secretaria Municipal de Direitos e Políticas pra Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia. E elas duas aqui estão muito bem representando todas as nossas queridas mulheres que estão lá em casa. Tudo bom com você, Nathalie? Tudo bem, Maury? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Bom, falei isso no comecinho do programa. A gente tem muito que comemorar por ser mulher e a gente tem muito que chorar também. Vou começar com você, Maury, porque você tá por dentro dessa luta não só de preconceito contra as mulheres, mas também raça, etnias, deficiência e tudo mais. Qual é a vulnerabilidade da mulher nos dias de hoje? Aumentou muito, pelo que eu vejo, né? Os casos de feminicídio, de agressão, de janeiro pra cá. Isso é real mesmo? Sim, nós temos na Secretaria... Boa tarde, né? Boa tarde. Nós temos na Secretaria dois serviços realmente importantes. Um deles é o CRAM, o Centro de Referência da Mulher, né? Tem uma equipe de 11 profissionais que fazem o atendimento, o acompanhamento e, quando necessário, o abrigamento dessa mulher na Casa Abrigo, que existe em Rio Preto. Como é que chega essa mulher até você lá, Maury? Olha, elas chegam através da Delegacia da Mulher, ou então diretamente, procuram diretamente os serviços da Secretaria. E qual que é a condição dela, física, emocional, financeira? Eu acho que a necessidade de conversar e nem sempre, geralmente, os casos de violência física muito graves vão para hospitais ou para DDM, já tem um BO, lavrado, tudo. Mas muitas chegam à procura para entender a própria situação em que elas estão de violência. Isso gera um acompanhamento muito rico a partir da equipe que nós temos lá. E muitas vezes, em alguns casos, demorado. Nós temos casos lá que se prolongam, esse acompanhamento se prolonga há dois anos já. Então, é um trabalho que evita a revitimização dessa mulher, ela se tornar vítima novamente. Então, muito bem preparado, muito bem elaborado. Que bom, que bom. E a gente vai falar daqui a pouquinho como é que é feita essa conscientização, né? Porque é muito difícil e muitas mulheres não enxergam que estão sofrendo uma violência aí e que começa, talvez, um grande problema. A Nathalie está aqui, foi escolhida para vir bater um papo aqui hoje com a gente, porque você tem uma história de vida muito bacana, né? Uma história de vida como mulher, como mãe. E é isso que você veio falar aqui, porque você está representando muitas mulheres que estão em casa hoje, que realmente criam seus filhos sozinhos, lutam, trabalham e não deixam faltar nada dentro de casa, não é verdade? Eu sei que tem homens também que criam seus filhos sozinhos, sem as mulheres, mas hoje a gente vai falar da gente. Me fala um pouco aí da tua história, Nathalie. Então, é interessante porque o que ela estava falando, que eu prestei atenção, foi essa questão do apoio, né? Eu me separei há praticamente quatro anos atrás e eu não tinha renda, não tinha um trabalho fixo, só cuidava dos meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho três, mas eu estava grávida do terceiro, né? Então, aquela situação que você nunca imagina que vai acontecer com você, né? Você está sem uma renda, eu não tinha apoio, ele simplesmente foi embora de casa. E o que eu fiz foi, literalmente, buscar ajuda. Então, eu tive muitas amigas me apoiando, conversando, me explicando. Aí são seus filhos, né? Exato. Quando a gente estava indo viajar. Legal. Então, eu tive... Suas amigas próximas, então, que te auxiliaram. Próximas, exatamente. Então, e eu recebi ajuda de vários lugares, na verdade, né? Não foram só das amigas, mas foram elas que falaram, Nath, as coisas não precisam ser piores. Talvez seja uma oportunidade de você mudar, de você melhorar. Sim. E realmente foi isso o que aconteceu, né? Eu me vi numa situação de fragilidade, mas como se eu tivesse... E, de fato, perdi tudo, né? E nisso tudo eu vi que eu poderia... Porque financeiramente, nessa época, você era dependente dele. Sim. Você e as crianças. Ele trabalhava fora. Ele trabalhava fora. Você trabalhava em casa com as crianças. Eu cuidava das crianças. E aí, como ele levou todo o material junto, eu não tinha mais o que fazer. Eu trabalhava como fotógrafa, né? Então, eu vi nisso uma oportunidade de melhorar. E aí, o que eu poderia fazer? Ah, então, o que eu sei fazer? Eu sei pintar. Eu sei ler as cartas. Eu trabalho com as mulheres, com as gestantes, como doula. Então, eu vou me colocar à disposição. E aí, nisso, eu fui melhorando, fui conhecendo outras mulheres, me fortalecendo. E hoje, eu não troco minha vida por nada. Porque ela é exatamente do jeito que eu queria. E você viu o que ela disse, né? Ela perdeu tudo, né? Nesse momento. Graças a Deus, né, Nathalie, que, vamos dizer assim, que ele foi embora e não chegou a ter uma agressão. Não chegou a ser pior, né? Mas, como ela disse, Maury, muitas mulheres sofrem tudo isso. O que eu acho que é um dos piores problemas é que dependem do marido para pôr comida dentro de casa. Então, elas falam, não, pelos meus filhos, eu vou passar por essa situação, pelo menos eles vão ter arroz e feijão. E como sair dessa situação, que é muito difícil. E levam muitos anos para se conscientizar da necessidade de ter ajuda, né? Então, a equipe da secretaria recebe essa mulher, orienta, acompanha. E quando necessário, quando há risco de morte, ela é encaminhada para a Casa Abrigo, que é uma outra equipe que também acompanha, dá continuidade ao trabalho. E eu queria ressaltar também que esses dois serviços são referências regionais. Nós temos um protocolo na região com assinatura de 39 municípios que muitas vezes sem procurar orientação aqui em Rio Preto. Então, a cidade é referência, a secretaria é referência e esses serviços realmente atendem a região. A Casa Abrigo foi instituída no primeiro mandato ainda do prefeito Adinho Araújo, em 2003. E a Casa Abrigo, ela é uma Casa Abrigo regional. Então, e o protocolo que nós fizemos com os municípios, com 39 municípios, é um protocolo regional de assistência à violência contra a mulher. Então, tudo isso é muito sério e muito importante. É bom saber que existe uma ajuda assim. Já vou voltar a conversar com vocês aí sobre tudo isso, quero ver mais fotos tuas, quero saber mais de vocês. E falando em incentivo, pelo bate-papo que eu tive com a Gra e com vocês duas, eu acho que uma palavra que pega aí é a dependência. É a dependência emocional, talvez culturalmente, da mulher ser romântica, dos nossas avós quererem viver, casar. O grande sonho da mulher de antigamente era casar, ter filhos, ser uma boa dona de casa. Isso tudo também mudou com o tempo, mas às vezes pode ter ficado alguma raiz dessa dependência emocional que a gente coloca dentro do nosso parceiro para fazer a gente ser feliz. A outra dependência é a financeira, como a gente falou. Vocês viram agora na matéria, né? Ah, e é outra coisa quando eu tenho meu dinheirinho. E não é, gente. É, porque isso dá uma certeza. Sem dinheiro ninguém vive. Não adianta. O boleto está aí. Tem um amigo meu que disse que abrir o olho é 20 reais. Não é verdade? É assim, a gente está aí para viver e para pagar as coisas. Então, quer dizer, também tem essa dependência. Você, no caso, falou para mim que teu marido saiu, te deixou grávida com duas crianças e você sem renda nenhuma. Você foi descobrindo as suas habilidades algo para te trazer dinheiro para você sobreviver. E a gente tem fotos das suas profissões. Quais são as suas profissões? Eu quero ouvir de novo. Vendo junto as fotos aí, por favor, produção. Vamos dar uma olhada. Tudo que essa mulher faz. Então... Começou como, Nathalie? Nathalie. 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 Olá. Eu já estava acompanhando... Essa é de uma oficina de mandalas, né? De pinturas. Aqui foi aquele dia também que eu faço artesanato. Você veio aqui, a mandala de fios, né? Mandala de fios, exatamente. Eu sou taróloga desde pequena por conta da minha mãe, da minha família. Então, sou pintora, dou aula. Eu sou artista. E eu também acompanho partos, né? Sou doula, acompanho as mulheres nos partos. Faço pintura. Isso vem junto nos partos, né? Faço pintura, colho. Esse também é mais... E mais um parto, né? Eu com a gestante. Essa é uma das minhas mandalas. Muito bonita. E tudo isso você já tinha dentro de você? Muito disso desde pequena? Já. E onde que você apagou? Então, é interessante porque você falou uma hora que, ah, mas não chegou uma agressão, não teve nada de muito grave, entre aspas, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que todo tipo de manipulação da liberdade da mulher é um abuso. Sim, sim. A manipulação relacionada ao corpo, relacionada a como ela pensa, como ela sente, onde ela pode estar e o dinheiro que se relaciona com o poder também, né? Então, eu não tinha praticamente poder sobre a minha vida. E isso foi indo aos poucos. Talvez a outra pessoa nem tenha percebido e foi também se movimentando dessa forma. A vida foi levando vocês a criarem essa dependência. A criar essa relação abusiva, que eu só fui compreender que era abusiva muito depois. Na época eu não via dessa forma porque, ah, não me bate. É. Então. Entende? Não é? Então a gente... Tá me respeitando, não levantou a mão, tá me respeitando. Não é bem assim, né? E, Maury, uma mulher que chega lá através da delegacia, ou seja, quem for, sem renda nenhuma, sem ter uma esperança para o dia seguinte, que eu acho que essa é a maior preocupação de uma mulher, de uma mãe, no caso, né? Sim. E o que eu vou fazer? Porque até ontem eu dependia dele e hoje eu vou comer o quê? Como que vocês estruturam a consciência dessa mulher para ela realmente retomar as forças? Bom, é feito um trabalho que procura instigar essa mulher a se desenvolver emocionalmente, a se desligar dessa dependência emocional, mas é desconstruir tudo aquilo que ela aprendeu a vida inteira. Sim. Então esse trabalho é um trabalho lento, que depende de uma equipe de profissionais e que procura fazer com que essa mulher entenda que ela precisa conquistar a própria autonomia. E a partir de orientações, de acompanhamentos, e no caso das mulheres que vão para casa-abrigo até de empregos que são encaminhadas depois de um período de acompanhamento pelas profissionais, essa mulher é orientada para a conquista dessa autonomia. Aí ela escolhe a vida que ela quiser depois que ela se sentir independente e autônoma, né? Porque eu falei que eu quero falar das coisas boas também aqui hoje, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar isso também, né? Quando a mulher decide e quando ela enxerga isso que a gente está falando, como você enxergou... Quando ela tem apoio também. Quando ela tem esse apoio para enxergar muitas vezes quando não consegue sozinha, ninguém segura. Ninguém segura. Fala, Gra. Fala, Gra. Eu não falei bonito agora? Você está danada demais. Estou danada hoje, né? Estou impressionada. Falei isso para ele. Falei, a Miriam danada. É até DJ, vocês não viram aqui nos bastidores. Ah, é? Depois vocês entrem lá no meu Instagram que eu vou botar um vídeo de DJ. Eu vou te perguntar, desculpa, de repente as pessoas não entendam por quê. Eu sinto que nós em Rio Preto, mulheres, principalmente nós quatro, essa é a realidade que nós vivemos aqui, nós somos protegidas por uma das cidades mais ricas do Brasil. Sim. Então, uma realidade diferente que nos protege mesmo, até financeiramente dizendo, em vários de recursos, saúde e coisas. Nath, quando aconteceu, o bicho pegou, ele saiu, você não estava com a renda, você teve um apoio de alguém até que você conseguisse mandar, vender essas mandalas? Porque eu fiquei imaginando como ela já grávida com os dois filhos, esse tempo de transição até que ela conseguisse criar essas ideias. Como você fez para não pirar, né? Nesse começo, como você fez para sustentar? Tinha uma família? Tinha um pai, uma mãe? Alguém quer ajudar? Eu não tenho, nem da minha parte da minha família, nem da parte da família dele, assim, eu não tive apoio, né? Muito menos financeiro. Eu tive, eu converso muito com a minha mãe, né? Mas ela também tem as questões dela. Então, o que eu tive foram muitas amigas. De verdade. E eu me... Sabe quando você diminui aquele muro do orgulho e você se abre para ajuda? Então, eu preciso de ajuda. Eu fui para a terapia, eu fui procurar amigas, eu fui para trabalhar o que tinha. Então, por exemplo, mandalas. Eu sempre pintei. E é engraçado que durante o casamento eu esqueci. Eu não pintava. Interessante isso, né? Que coisa. Eu só fui me dar conta depois. E voltou. E voltei. E uma amiga que estava abrindo uma escola, a Natúcia, ela falou, Nath, eu gostaria de uma arte sua. Faz alguma coisa linda. Ela meio que já, linda. E ela... E eu falei assim, eu posso fazer uma mandala. Pergunta se eu estava fazendo. Eu nem lembrava como eu fazia. Eu falei, você compra um material. Que eu só te cobro o material. E aí eu faço. Eu fiz a mandalona enorme, que está lá. Que nas comunidades, a Amanda, eu vejo que o pessoal que tem feito os trabalhos socioeducativos, tem matelado em cima, muito alertando as meninas sobre a responsabilidade de ter filhos, né? Sim. Sem antes você ter esse preparo e essa condição de estar... Que uma das grandes dificuldades, acho que da mulher, pegar os seus dois ou três filhos, por exemplo, se não fosse um término com o marido, mas você quer terminar, não quer mais estar nessa situação. Para você sair dessa situação, essa independência financeira também é muito importante, né? Quando você está sozinha é uma coisa, né? Quando você está... E as crianças, como é que ficam, Mauri, nessas questões? Olha, as crianças da Casa de Abrigo, por exemplo, hoje de manhã nós tínhamos algumas abrigadas lá no evento do Café da Manhã. E essas mulheres fizeram todo o Café da Manhã da Casa de Abrigo. As crianças acompanham as mães, tem todo um acompanhamento. Existe uma equipe de profissionais que fazem, que faz o acompanhamento tanto das mães quanto das crianças, né? Filhos até 18 anos podem ficar abrigados junto com as mães. E tem todo aquele motorista para levar até a escola. Então, é um serviço aqui em Rio Preto. É o que você falou. Rio Preto é uma cidade privilegiada nesse ponto, né? Lógico que nós sempre queremos melhorar e ampliar, principalmente, o número de funcionários e tudo mais. Mas isso depende, lógico, das possibilidades do orçamento municipal. Tudo isso tem isso. E também da mulher querer ir até lá, de procurar vocês, né? Isso. Mas o importante é divulgar que existe, que existem esses serviços em Rio Preto, que existe todo um protocolo firmado com a região para atendimento da violência, né? E que essa casa-abrigo, inclusive, é uma casa-abrigo regional, como eu já falei. Tá bem, né, gente? Agora, ó, se a gente invertesse os papéis um pouquinho, né? A gente foi, aí, nossa produção foi fundo pesquisar alguns comerciais antigos, né? Bem antigos, aí. E eles eram completamente machistas. E aí, olha que bacana, sensacional ideia desse fotógrafo libanês, eu não sei falar o nome dele direitinho. Deixa eu ver, é o Eli Ressalak, eu acho que é. Ele resolveu recriar, gente, as propagandas machistas dos anos 40, 50 e 60. Então, o resultado ficou sensacional, que a gente tá conferindo agora aí, ó. Esse primeiro, né? Não se preocupe, querida, você não queimou a cerveja, né? Ou seja, você queimou só o jantar, você não queimou a cerveja. E olha lá, agora, invertendo a situação, o cara chorando ali, né? Porque ele é que fez o jantar. Pode passar outra foto, por favor. Vamos ver. Agora, a próxima. É bom ter uma mulher em casa. Gente, eu não tô brincando, não, viu? Essa foto, você tá vendo aí do cara pisando na cabeça da mulher? Isso aí já foi uma propaganda, né? Aí, o fotógrafo fez aí o outro lado, né? É bom ter um homem em casa. Olha lá, o cara com a cabeça no tapete, né? Mulheres não saiam da cozinha. Olha lá. Antes era assim, as mulheres não saiam da cozinha. E os homens lá, brincando, passeando, trabalhando, né? No lugar de mulher, era na cozinha, né? Era, 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 era. E se o cara estivesse lá? Agora, essa é demais, ó. Amanhã de Natal vai ser mais feliz com um aspirador. Olha lá, a mulher feliz na árvore de Natal, passando a mão no aspirador de pó. É tudo que ela quer. É um aspirador de pó na vida dela. Daí ele foi lá e inverteu, botou o cara lá, ó. No aspirador de pó. Tudo que um homem quer é um aspirador de pó. É demais, né, gente? É muito, é incrível que isso já foi verdade um dia. Mostre a ela que esse é o mundo dos homens. Ou seja, me sirva, querida. Me sirva na cama, que o mundo é meu. Agora, olha lá o cara. E ela, deitadinha na cama, sendo servida por ele, né? Parabéns aí ao fotógrafo que teve essa ideia aí. Isso aí foi só pra gente ver que, mesmo sofrendo tudo que a gente sofre, ainda teve uma grande evolução, né? Vamos ver. Maureen, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Sei que você tem um compromisso, né? Mas muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Valeu por ter vindo. Eu gostaria só de reforçar que a lei Maria da Penha, hoje é reconhecida como uma das melhores do mundo. E ela coíbe essa violência. E nós estamos aí em plena atividade no Brasil e seguindo tudo aquilo que dispõe a lei, né? Isso aí. Esperamos que em todos os sentidos, né? Em todos os lugares, mas pelo menos. Isso mesmo, né? Em muitos, né? Em muitos.